Vamos observar os resultados da Localiza Rent-A-Car, referentes a 30 de novembro de 2024, 3T24. Começando aqui, ano sobre ano, 3T23 para o 3T24, a receita subiu 32,3% de 7.321.000 para 9.683.000. Resultado, o lucro bruto cresceu 23,3%, lucro operacional 24,6% a mais, resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 31,9% e o lucro do período cresceu 22%, 665.000 para 811.177. Margem bruta recuou 2,06 pp de 30,6% para 28,5%, margem operacional recuou 1,29 pp e a margem líquida menos 0,71 pp de 9,1% para 8,4%. Tudo certo aqui, porém, atenção em relação às quedas nas margens. Do 2T24 para o 3T24, trimestre sobre trimestre, base trimestral, a receita ganhou 7%. Resultado bruto aqui, saltou, já que havia sido bem pequenininho aqui, 2T24, bem espremidinho. Saltou aí 325%, resultado operacional, saldo prejuízo operacional para lucro operacional 3T24, saldo prejuízo aqui antes dos tributos sobre o lucro para lucro também. E o prejuízo 2T24, menos 569.470 para lucro 811.177. A margem bruta ganhou 21,34 pp de 7,2% para 28,5%, margem operacional 22,23 pp aqui, positivo, variação positiva, e a margem líquida de menos 6,3% para 8,4%, variação de 14,67 pp. Então, é de positivo também ganho de receita e o lucro aí. Vamos ver aqui alguns detalhes na DRE. Resumida, do 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 32,3% e os custos aumentaram 36,2%. Então, olhando os custos aqui. Como se fechou o lucro bruto 23,3% maior, de 2.238.000 para 2.761.000. As despesas receitas operacionais aumentaram 20%, então fechou o lucro operacional de 1.631.000 para 2.032.000, ganho de 24,6%. Com o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras, na minha opinião, ponto de atenção em relação à empresa. Se fosse uma alavancagem aí que eu considero, na minha opinião, uma alavancagem elevada, vemos aqui despesas financeiras aumentando 18,3% de menos 882.771 para menos 1.044.000. Então, atenção aqui em relação às despesas financeiras, com a Selic aí, lá em cima, né? Então, o dólar aí também, que não está ajudando, hein? Então, atenção aí com juros. Com isso tudo, o resultado antes dos tributos sobre o lucro fechou aqui, 31,9% maior, de 749.000 para 988.000. Com o imposto de rede e contribuição social, fechou o 3T23, lucro de 664.667 para 812.111, ganho de 22,2% e atribuído aos sócios, ganhou 22% de 665.000 para 811.177. Vamos ver aqui alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 1,55. Valor da ação utilizado pelos cálculos, R$ 37,58. E o PL está em 24,20. Bom, eu considero o PL um pouquinho elevado, ok? Eu sou um pouco mais conservador aí em relação ao PL. E o PL do Ibovespa, atualmente, está em torno de 8, ok? Então, o PL aí mais elevado pode abrir mais espaço para correção do valor das ações ou queda, caso os resultados não agradem muito o mercado, abrir mais espaço para correção. PSR, 1,15. PSR, ok, aí perto de 1. PVP, 1,59. A ação não está com desconto, hein? Então, está até um pouquinho elevado, na minha opinião, esse PVP aqui também. Acima de 1,5, eu acho um pouco elevado. Estamos pagando R$ 37,58 por uma ação que vale R$ 23,68, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 58,7% a mais. E o retorno sobre o patrimônio líquido está em 6,6%. Eu acho mais interessante o retorno aí em torno de 15%, ok? Então, está um retorno de médio para baixo aí, na minha opinião. Então, observando aí um lucro, últimos 12 meses, R$ 1,681,00, com patrimônio líquido de R$ 25,638,00. Patrimônio líquido aqui, do 2T24 para o 3T24, variação positiva, tudo certo. Capital social realizado, variação positiva que também aumenta aí, 2T24 para o 3T24. Valor de mercado, R$ 40,684,00, com dividendos 4,1% nos últimos 12 meses, e possui aqui um prejuízo acumulado, em menos R$ 278,00,00. Então, apesar do lucro aí, o 2T24 não havia sido muito bom, porém foi uma exceção aí com base no histórico da empresa, né? Vamos ver aqui a alavancagem, observando uma dívida líquida de R$ 31,630,00, com resultado operacional, últimos 12 meses, R$ 5,578,00, está em 5,7 vezes aqui, na minha opinião, uma alavancagem um pouco elevada, hein? E pelo patrimônio líquido, está em 123,4%, observando aí a dívida líquida de R$ 31,630,00, com patrimônio líquido de R$ 25,638,00, então observando aí o resultado operacional aqui, a alavancagem 5,7 vezes, uma dívida aí bem elevada, e observando aqui também, fazendo uma conexão com resultado financeiro líquido, despesas financeiras, tudo certo aí, está com receita crescendo, com receita crescendo aí, mantendo os custos aí sob controle, e as despesas, ok, né? Mas a economia está um pouquinho complicada neste momento, então atenção em relação à alavancagem. Vamos ver aqui o gráfico, nos últimos seis meses, ela vem perdendo 11,87%, estava lá em 42,64%, e agora aqui em 37,58%, também com os eventos recentes aí, né? As questões fiscais e o dólar aí, então, está um pouquinho desafiador, né? Diz aí realmente que o Brasil não é para amadores, então a gente vai aprendendo cada vez mais aí na prática, que essa frase faz muito sentido. Últimos 12 meses aqui, ó, estava em 59,85%, e agora está aqui nos 37,50%, vem perdendo 37%, então atenção aí aos indicadores e aos resultados, ó, observa que há 12 meses vem perdendo 37%, hein? Vamos ver aqui mais alguns números, porque nós vemos que aqui no 3T23 para o 3T24, a receita cresceu 8%, hein? De 7.321.000 para 7.908.000, e o lucro de 665.000 para 705.000, imagem aqui, 9,1 para 8,9%, aqui no 1T24, a receita ganhou 9,8% para 8.686.000, e o lucro 733.816, ganhou de 4% no lucro, no 2T24, a receita subiu 4,2% para 9.049.000, e teve um prejuízo aqui, menos 569.470, que já observamos, 2T24 para o 3T24. Então a receita aqui subindo, hein, que eu estou dizendo aqui em relação à ação perdendo aí 37% nos últimos 12 meses, é que nós observamos que a receita vem crescendo, hein? Vamos ver aqui acumulado nos últimos 9 meses, 2024, contra o mesmo período 2023, a receita vem acumulando alta de 30,6% de 20.993.000 para 27.418.000, e o lucro de 1.099.000 para 975.523, e a margem aqui 5,2 para 3,6%, a receita subiu e o lucro reduziu aqui, últimos 9 meses, comparando aí com os 9 meses 2023, mesmo período. E agora os últimos 12 meses aqui então, comparando com o ano completo, 2023, observamos que a receita ganhou 22,2% de 28.902.000 para 35.327.000. Então novamente aí, estou apenas fazendo uma comparação aí do crescimento da receita, a gente vê que a ação andou na contramão, hein? Lá de R$ 59,00 para os 37 aqui agora, hein? E o lucro aqui reduziu 6,9% de 1.800.000 e 5.000 para 1.681.000. Margem aqui é de 6,2 para 4,1. Então olha aqui na margem, ó, 2021, 18,7, 10, 6 e 4. E a margem vem reduzindo aí. Então, é importante ver a alavancagem aí, os custos, as despesas, porque está afetando bastante aí, né? E a Selic novamente subindo aqui novamente, hein? Vamos ver margens aqui, ó, do 3T23. Passando aí por todos os períodos até chegar no 3T24. Vemos aí a receita vem de fato crescendo, já observamos o lucro, porém, observando aqui as margens, margem bruta lá em 30,6%, até que esteve estável aí uma queda aqui, um deslize 2T24, porém vem se mantendo aí, mas ela reduziu de 30,6 para 28,5% aqui na margem bruta. A margem operacional 22,3, ela também reduziu aqui para 21 no 3T24. E a margem líquida 9,1, 8,9, 8,4 e aqui de novo no 8,4%. Então, olho não somente aí na receita e no lucro que vem reduzindo, mas também na manutenção das margens, hein? Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. I reloaded.